Vem que eu te aqueço, eu te chamo pra dançar Pensa no seu beijo, faixa que rouba meu ar Seja o pôr do sol ou estrelas pra observar Já que eu não vou parar, ei Ela é doçama, mas curte um jazz Eu tô de errado tentando acertar Diz que se amarra no flanço de tré Se eu faço um vestido e hipnotizar Deixa a minha cama toda bagunçada E foi pra casa esperando eu ligar Cada eu não ligo, mas eu te encontro na mesma janela No mesmo lugar, ei Como um girassol, não prometo voltar Amei a sua partida, mas sempre vou ficar Você se apaixonou, eu te disse não dá Se eu for seu vilão, é melhor não tentar É que eu sou como um forasteiro na cidade De amigo, de com falsos olhares, com pouquidade Em linhas temporais, sem ter passagem Eu sigo solitário Eu sou tipo Rick and Morning Vagando o espaço de minções, me sinto lonely Dentro do universo vivo a procurar de lover Mesmo que pareça que eu vou sempre ficar lonely Tipo Rick and Morning, tipo Rick and Morning Vagando o espaço de minções, me sinto lonely Dentro do universo vivo a procurar de lover Mesmo que pareça que eu vou sempre ficar alone E ela me diz, vamos sair, hoje daqui pra qualquer lugar Eu sempre falo que eu não tô afim, quero ficar em casa e um café tomar Eu já te disse, eu paguei o espaço e nunca trai nada que eu gosto de pular Eu sempre fiz o meu próprio universo dentro do meu quarto pra me encontrar Hey, ah, gata vem cá, ela balança e balança pra lá Não dá pra reparar, tô me complicando, brincando olhar Tô se batida, dropando, aquecida, você me pedindo que eu te ensuciar Tô te falando que eu sou astronauta, eu não tenho mais um lugar pra ficar Tudo por bom, sentindo seu porco, a gente te encontrou Não tenho mais motivo pra me abrigar, por bom, beijo tudo por bom Assim como não sou, alguém que pra você iria abordar Não fala assim dos meus pais Olha só, amor, eu odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor É só uma reação química pra levar os animais à reprodução Te pega com força, amor, e mais vai se apagando devagar Deixando você encalhado num casamento Recomar, pagando respostos, gemensais, me sinto loaded E aí E aí